Espelho meu, espelho meu, existe alguém no mundo com um alcance maior do que o meu? Olá, guerreiros tendo! Beleza, galera? Bem, pessoal, quem acompanha o nosso canal já viu esse vídeo que eu fiz do espelho meu, espelho meu. Tá, aqui é a gara com alcance, porra, majestoso, né? Só que aí, com a entrada do revigoramento lá do helmet, a gente consegue fazer até melhor do que isso. Dá pra fazer melhor, porque você espera até que dê um Warframe com maior alcance da habilidade, com 100%, e eu ouvi dizer que de vez em quando dá até com 200% de alcance, eu nunca vi, tá, gente? Mas eu já ouvi dizer que dá 200%, eu já peguei 100% duas vezes, mas 200% nunca peguei, tá? Então dá pra fazer melhor do que o que a gente tá fazendo agora aqui, tá? Que é a gara, tá, esse, 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 acho que é Sprinter Storm, deixa eu ver aqui o que eu esqueço de nome. Eu tô velho, gente, eu esqueço das coisas. É Sprinter Storm, tá? De raio, ele faz 19 metros de raio. É um alcance, gente, que vocês não têm ideia de como que é grande. Pra vocês terem uma noção, é que o nullify é uma merda, tá, gente? Eu tenho que ir jogando e prestando atenção no nullify. Porra, vacilamos, só veio uma meter só, aí complica aqui o nosso problema aqui, tá? A cápsula, ela também está com 1 bilhão de dano acumulado da gara, 1 bilhão de dano acumulado, e nós também estamos com 1 bilhão de dano acumulado. Então, se todos nós sairmos de perto e deixarmos os inimigos chegarem perto da cápsula, a 19 metros de distância de raio, isto é, 19 metros contando do centro, tá? Os inimigos que chegarem perto vão tomar hit e kill. Porra! É muito legal, né, gente? Você só não pode esquecer, tá, de ficar refazendo a habilidade. Pessoal, chega um pouquinho pra cá aqui, ó. Eu vou refazer aqui em vocês, vamos só ficar de olho no nullify, pra gente mostrar pro pessoal de casa a cápsula matando. Aqui, pessoal, não tem mais ninguém perto da cápsula, ó. Tá todo mundo aqui, certo? Olha como quem chega... Ó, aí é foda, nullify é demais, né? Aí não dá, né? Aí, ó. Olha quando chegar perto, ó. Olha os números piscando perto da cápsula, ó. Isso aí é a cápsula matando, cara. Não é a gente. É a cápsula dando 1 bilhão de dano. Olha que beleza. Tá vendo aquilo lá, ó? Vê se chega inimigo perto da cápsula. Só no nullify, no nullify chega, né? Ficar de olho no nullify. Tá vendo lá, ó? Não chega inimigo perto. Tá vendo? O dano que a cápsula toma são os inimigos que vêm atirando de longe, tá? Numa defesa de infestado, por exemplo, porra, a cápsula vai tomar muito menos dano, porque a maioria dos infestados, eles dão ataque de melee. Ai, dei mole. Esqueci, ó. Não sei se eu tava deixando a duração vir até aqui. Porra, esqueci. Peste. Ainda bem que deu pra mostrar. Então, pessoal, deu pra mostrar, tá certo? Quando eu fiz a habilidade aqui, longe, eu tinha que deixar a habilidade expandir, igual agora, até na cápsula. Eu esqueci de fazer isso, tá? Então, a duração na cápsula acabou, tá? Mas deu pra mostrar pra vocês o efeito que causa, tá? No comecinho, eu mostrei pra vocês o alcance, né? Pessoal, todo mundo que tá pra cápsula aqui, ó. Pra mostrar pro pessoal de casa. O alcance descomunal, que é 19 metros... Gente, ninguém perdeu a duração não, tá? Pode ver ali, ó. Todo mundo com 45 segundos, tá? Vou sair com a Gara aqui, ó. Tá acabando já aqui a missão e vamos sair com 35, tá? Olha aqui, ó. Olha até aonde vai aquilo ali. O centro inteiro, gente, fica tomado pela habilidade. Cara... Cara, tirando a Nyx, tá? Que vai ter um nerf safado agora. A Gara, cara, é o segundo melhor nuke do jogo, irmão. É o segundo melhor. Só que tem que ter mobilidade, né? Você tem que ficar andando. Não dá pra ficar parado, igual a Nyx, por exemplo. Tem que andar, tá? Vou sair aqui e mostrar pra vocês a build que a gente tá usando. Mas, gente, vale a pena, tá? Revigoramento do helmet. Se você pegar com 200% de alcance, você vai ter mais 5 metros. É 5 metros, eu acho, né? É a mais aí pra você brincar. Se pegar 200%. Nunca peguei. Eu ouvi dizer que tem. Eu nunca peguei. Eu só peguei 100%. Tá? Que é o que eu tô usando agora. Que dá, eu já anotei aqui no papel, 19 metros de raio. Vocês conseguiram ver de longe, né? O tanto de alcance que fica. E dando 1 bilhão de dano. Estávamos com o Chroma dando mais de 5. É 1.000 de Fury. Tá? Estacado, né? Ele está aqui seguro o buff, né? Mais de 5.000. Porra, a Gara tava com o Eclipse. Então, cara. Buffou todo mundo, cara. Você vai dar 10 batidinhas e já deu cap de dano do jogo. Tá certo? Ou vai dar aí 15 batidas e deu cap. Não foi o nosso caso. A gente só fez até 1 milhão mesmo. Não pode passar disso. Se você passar do cap, você não causa mais dano. Porque só começa a dar hit azul e fica uma merda. Ninguém mais morre. Então, 1 bilhão de dano. Pra você brincar. A gente podia ficar ali por 10 horas com inimigo 9.999. Nunca fiz com a Gara, tá? Inimigo acima de 9.000. Nunca fiz. Até porque pra fazer é 6 horas na missão. O máximo que eu fiquei foi 5 horas e tomei 3 de ban de um mês. Eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia fazer isso de novo. Tá? Porque é uma coisa que eu acredito que a DE tinha que dar uma medalha pra gente. Ela tinha que pegar o Kenshin Badge, que é o recordista mundial de sobrevivência. Tá? 70 horas na missão. E dá um prêmio exclusivo pra ele. Toma aqui, cara. Ó, pra você, ó. Parabéns. Você é o recordista mundial de sobrevivência. Não. Pegue e dá um 3 de ban no cara de um mês. Porque ele ficou muito tempo na missão. Tu tá de sacanagem, né? E olha que eu comparando com o meu amigo Kenshin. Não sou nada. Fiquei 5 horas. Claro que eu tava em esquadrão, né? Fiquei 5 horas. O cara ficou 70. Não dá nem pra comparar. O cara é um porra muito melhor do que eu pra fazer isso. Tá certo? Então, antes de encerrar o vídeo, gente. Mostrar pra vocês aqui a RPG. O vídeo era só pra mostrar o alcance mesmo. Amanhã eu vou mostrar um vídeo pra vocês. Do... Do pré-nerf da Nyx. Tá? Como a Nyx era antes do nerf. Vai ter um nerf agora. Tá? E depois que tiver o nerf, eu vou voltar na mesma missão, com esquadrão igual. E vamos fazer de novo pra gente comparar a mudança. Quanto que dava de dano. Quanto que tava de alcance. A gente comparar. Tá certo? E se você... E nerf é nesse canal, tá? Se você procurar em outros canais aí, não é nerf. É ajuste. É mudança. É balanceamento. Tá? Na minha opinião, se tava bom. Agora não tá mais, pra mim é nerf. Não sei a opinião de vocês. Tá? Pessoal, link aí pra gente poder ver. Aqui, ó. A build do Chroma. É meu amigo Death. Que tá... Death Shadow, que tá no esquadrão aí. Ele tá usando o Chroma. Ele disse que essa aqui é a build... É padrão do Chroma. É complicado dizer padrão. Tá? É porque... Dificilmente você encontra uma build fantástica dessa. O Davi tem. O Lorde tem. O Django também tem. O Léo Gazoo. O meu querido amigo Álvaro Elker também tem. Mas, cara. Não é padrão. Se fosse padrão, muita gente teria. E quando eu digo se fosse padrão, muita gente teria. Me faz lembrar de um comentário que eu ouvi. Que eu li lá no YouTube. Tá? É quando eu disse que o Eidolon. Caçar Eidolon, que a gente chama. Não representa um grande desafio. Tá? E teve um cara... Que comentou em cima desse comentário que eu fiz. Dizendo que é sim. Eidolon é sim um desafio. Que se não fosse, muita gente faria. Aí eu perguntei. Ah, todo mundo faria. Aí eu perguntei. Mas que todo mundo é esse que você tá falando? É todo mundo. É todo mundo. Gente. Nunca vai ser todo mundo. É pra todo mundo que o Steel Path não é desafiador? Claro que não. Há iniciantes no jogo. O cara começou ontem no jogo. Neste UPEF o cara tem desbloqueado. Tu acha que vai ser fácil pra um cara desse? Não vai ser um desafio pra um cara desse? Claro que vai. O cara que pegou a Amp é básica agora. E vai caçar Eidolon. Pra ele não vai ser difícil? Claro que vai. Pra ele vai ser sim desafiador. Tá certo? Mas pra gente que está já há um certo tempo no jogo. Cinco anos, sete anos, cinco mil horas. Dez mil horas no jogo. Não é mais um desafio. Tá? Então o que a gente faz? Nós mesmos nos desafiamos. A gente faz gara multibilionária. Faz Nixinuk. Faz Garanuk. Faz Mirajinuk. Porque é um desafio pra gente. A gente criar esse tipo de coisa. Pra gente é um desafio. Mas o jogo em si não nos desafia. Você é um jogador antigo. Você que está vendo esse vídeo agora. Você é um cara antigo. Tá em mais de cinco mil horas de jogo. Fala pra mim. O que é um desafio pra você no jogo? Aquela missão que você entra e fala assim. Pô cara. Essa missão aqui eu não consigo fazer sozinho. Qual missão que você não consegue fazer sozinho? Eidolon? Não consegue fazer sozinho? Aquela aranha lá de fortuna não consegue fazer sozinho? Claro que consegue. É um grande desafio pra você? Não. Não é. O helmet ajudou bastante a gente. Eu fiz uma gara com mais de dois bilhões de dano com dez minutos de partida. Por quê? Porque agora tem helmet. Facilitou bastante pra gente o helmet. Então, quanto maior a facilidade, menor é o desafio. Pô cara. É uma regra de três. É simples de você ver. Você aumenta um atributo, você diminui o outro. Aumentou a facilidade e diminuiu o desafio. E o cara me interpretou mal pra cacete. Inclusive é um cara que eu conheço. Você tá jogando o PS4, foi uma amizade que eu desfazi, que eu desfiz, desfazi, que eu desfiz pro cara esse comentário estúpido que ele fez. Tá certo? Ridículo isso. Fazer o quê? Paciência. Eu não tô aqui pra agradar todos. Tá certo? Eu tô aqui pra dar minha opinião. Tá. Outra amizade que eu desfiz também, foi um cara que veio dizer, você tinha que guardar a sua opinião pra você. Olha só, cara. Eu faço o canal e não posso dar minha opinião? Vou dar opinião de quem então? Vou dar opinião dos outros? Não posso. Eu tenho que dar minha opinião, não opinião dos outros. Eu também penso nisso. Tá certo? Desculpa, gente. Tô resfriado pra cacete. Já mostrei o Croma, fotos são nidos. Viu do nidos? Tá? Muito boa também, inclusive. Meus amigos são bravos, né, cara? Caralho. Tenho um orgulho desses caras. Tá? E é isso aí, pessoal. Viu de da gara? Ah, falta a gara de suporte. Alcance, no máximo, duração, tá? 45 segundos na segunda habilidade. E só vai. Tá bom? Tá com 100% a mais de alcance. Tá? Fazendo com que fique com alcance com 380%. Só consegue com o helmet, tá? Sem helmet. Não dá pra fazer mais do que isso. Tá com todas as cartas já. Tá? E foi uma partida bem divertida. Tá certo? No começo, eu não tava bufando a gara, aí fizemos o buff. Depois tivemos que perder o buff pra poder bufar a gara, que a gara não tava bufada. Mas foi uma partida bem divertida. Tá certo? Ô, Davi. Nem sei se teu áudio vai sair, que quando eu boto o áudio pra pare, às vezes o áudio não tá saindo, cara. Não sei por causa de que esse Play 5 sem vergonha aqui tá me tolando. Tá? Tem uma missão, uma missão, Davi, que você acha que pra você é realmente um desafio, aquela que você olha assim. Pô, cara, isso aí eu não consigo fazer, não. Tem? E eu não tô dizendo assim, ó, é uma defesa pra você fazer sozinho pra ficar 10 horas, não. A defesa é 5 horas, Davi. 5 horas acabou a missão. A sobrevivência é 5 minutos, cara, pra acabar a missão. Ah, não. O desafio é ficar mais de 70 horas. Não. Aí não é um desafio. Aí é uma repetição. Não é bem um desafio. A gente cria isso pra gente se auto-desafiar. Mas não é um desafio em si. Tá certo? É igual capturar e dou um, pô. Você pra fazer 10 mil capturas tem que fazer de 6 em 6 por noite? Não, pô. Se você fizer de 3 em 3, mas tá sempre fazendo, você também vai conseguir a 10 mil capturas. Só que você vai demorar mais tempo. Mas você vai conseguir. Porque não é um desafio pela dificuldade. É um desafio pela repetição. Você fazer o Praga Estelar é desafiador? Não é. A missão não traz nenhum desafio. Agora, pra você fazer mil formas na Praga Estelar, aí é difícil. Tá certo? Não pelo desafio em si, mas sim pela repetição que aquilo necessita. Tem que fazer aquilo, porra, o mês inteiro. O que é complicado. Tá bom, gente? Então o vídeo acabou ficando longo. Deixei um desabafo pra vocês aí sobre o que eu li. Não costumo dar muita confiança pra hater. Que vem da hater em comentário não. Tá certo? Mas esse eu achei interessante. O cara pegou um comentário que eu fiz. Não foi durante o vídeo. Foi um comentário que eu fiz lá. Tá certo? E o cara veio dizer isso. Porra, fiquei chateado com isso pra caramba. Tá? Porque se eu falar alguma coisa, o pessoal cai de pau em cima de mim por algo que eu falei. Beleza, irmão. Falei. Problema mesmo. Tem que ser. O pessoal tem que cair na pele mesmo. Agora, eu nem falei aquilo. E o cara vem transformar minhas palavras pra poder vir denegrir. Aí também é errado. Tá certo? O cara já vem dizendo nos grupos que eu tô falando que não compensa fazer aí. Compensa, porra. Você tem todos os set de Arcane? Não, não tem. Então, claro que compensa você fazer, porra. Tô dizendo que não é mais desafiador. No começo era. Agora não é mais. Agora, a minha opinião representa a opinião de todos os jogadores do mundo? É claro que não. Né, cara? A minha opinião representa a minha opinião. Pra saber a sua opinião, você tem que deixar aí nos comentários. Aí eu vou ler a sua opinião. Até então, eu tô dando só a minha. Beleza, meus amigos? Então, gente, olha. Muito obrigado aí pela sua audiência, tá? Mostrei lá. Se você pegar no helmet, ó. Vou mostrar aqui no helmet pra vocês aqui, ó. Como é que funciona. O revigoramento, gente. Você tem que encher dez bolinhas aqui, tá? Pra você ter direito ao fortalecimento, né? Você fica de que eu falo revigoramento? Mas fala aí fortalecimentos, tá certo? Tem que encher as dez pra você escolher um pra trocar. O meu aqui era o da... Aquele Warframe que tem as garras. Como é que é o nome? Sensei a Garuda? Como é que é, gente? Não, outro. Valkyrie. Era Valkyrie, tá? Aí eu posso trocar. Como tem dez, eu posso trocar. Qualquer um dos três pra botar o Warframe que eu quero. Aí foi assim que eu peguei. Se você jogando normal, você pegar uma gara com alcance, tá feito. Tá certo? No meu caso, não deu. Eu tive que trocar, tá? Ficou bem bacana pra jogar com 100% só de alcance. Ouvi dizer que dá pra fazer 200%, mas nunca vi. Se der, fica top. Vai ir pra 24 metros. Porra, aí mesmo que fica, porra. Fabuloso, né, cara? Meu Deus do céu, né? Então, gente, já mostrei aí pra vocês, tá? Obrigado aí pela sua audiência, tá? Desculpa o desabafo, tá? Mas, de vez em quando, se a gente não desabafar, a gente explode. Beleza? E aí, Def? O que que tu achou nesse teu chroma aí de 5 mil de fúria? Nem sei se vai sair teu áudio. Ficou maneiro? Você é um bunda mole mesmo, hein? Ele falou que até a Diema tava matando, cara. Ele tirou um Diema com 5 mil de fúria e tava matando os inimigos na onda 30. Aí, tá vendo, gente? 5 mil de fúria. Cara, é um aumento de dano muito alto. E aí, amigo Lorde? E esse teu nidos aí? Você? É, né, porra? Passou manteiga no pé, caralho? É difícil, né? Gente, eu lancei uma hashtag agora aqui na live, que é... Geralmente, nossa hashtag é Juntos Somos Mais Fortes. Tá? Mas, quando a gente já é forte, como a gente já tá num certo nível do jogo, eu botei uma outra hashtag. Juntos Nos Divertimos Mais. O que você acha dessa hashtag? Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você é amigo desse canal. Então, bota aí nos comentários se você concorda com essa hashtag. Hashtag Juntos Nos Divertimos Mais. Se você realmente se diverte mais quando você tá com os seus amigos do que você jogando sozinho, repete aí, hashtag nos comentários, pra eu saber que você concorda com a hashtag e que você assistiu até o final. Beleza, meu amigo? Muito obrigado pra sua audiência. Amanhã eu vou juntar os meus amigos pra gente fazer um vídeo aqui da Nyx, se tá o antes e o depois do Nerf, e vamos ver como é que fica isso aí também. Muito obrigado pros meus amigos. Se é meu amigo, meu amigo Aranha, também ia participar com a gente, ele ia vir com a gara de ataque, conseguiu fazer a build, mas no final não tinha melee pra gara. Aí eu sugeri, pô cara, vende fragor prime, também é muito boa a fragor prime. Já tem já? Pegou a fragor? Já tá. Aí ó, já pegou a fragor. Porque a fragor, gente, ela sem riven, é a melhor melee sem riven do jogo, porque ela tem um combo inicial maior do que todas as outras melees. Então isso já aumenta o dano. Duvida? Ah, Diwani, não é não. A Wikia diz que o que muda é só as cartas na build. Digita aí, ó, Warframe 11835, a melhor arma branca para a gara. Eu fiz um teste no simulacro, te mostrando. Olha aí pra você ver a diferença. Fragor prime, hein? Vale a pena. Jogar com a gara sem riven ajuda muito. Então, gente, muito obrigado pela sua audiência. E fique atento e não se esqueça. Juntos, nós somos mais fortes. Avante, tendo.